Oi pessoal, nós estamos aqui na Avenida Paulista, aqui no prédio da Gazeta Avenida Paulista, onde vai ser realizada no dia 8, domingo, a grande manifestação do Dia das Mulheres Que esse ano vai ser uma manifestação muito ampla em defesa da democracia, dos direitos do povo brasileiro Que estão sendo pisoteados por esse governo Por isso é importante que você venha participar dessa manifestação a partir das 14 horas na Avenida Paulista Mas eu queria bater um papo aqui com essas companheiras que estão aqui Que são todas trabalhadoras da educação infantil E a educação infantil foi uma luta das mulheres, as creches Aqui em São Paulo, há mais ou menos uns 30 anos atrás Praticamente não tinha creche para as mulheres deixarem seus filhos E isso, através dessa luta, nós conseguimos um atendimento bastante amplo A maioria das crianças hoje tem uma creche, uma educação infantil, uma pré-escola para ficar E isso foi uma luta das mulheres Mas a luta das mulheres é muito mais ampla Então eu queria conversar aqui com as companheiras É importante nesse dia nós lembrarmos de todos os direitos conquistados E de tudo que a gente ainda tem que avançar para não perder Porque nesse momento estão tirando todos os direitos que a gente já tinha A gente tem que manter o nosso direito ao trabalho, ao estudo A vida como cidadã, como todos os outros Como os homens já conquistaram também Porque nós mulheres, a gente não está aqui só para preencher um espaço de cuidar da família Só para cuidar da criança, só para fazer aquele trabalho no lar Nós estudamos, nós temos lazer, nós temos posição política também E isso tem que ser respeitado Não ao feminicídio Olá, eu sou professora de educação infantil Também estou aqui para falar em defesa das mulheres Convidar todas as mulheres para participar no dia 8 Porque como a nossa colega acabou de falar Nós temos uma desigualdade social perante as mulheres Que a gente precisa conquistar muita coisa ainda E assim, a gente está percebendo que muitas coisas que a gente conquistou A gente está perdendo Então não podemos permitir isso Então a gente só vai conseguir mudar E conseguir reafirmar o direito das mulheres na rua Com a luta Então convocamos todas as mulheres para participarem Contra o feminicídio E viva as mulheres Eu sou a Patrícia Trabalho na rede já há algum tempo Na educação infantil E o recado que eu gostaria de dar É o que? Que nesse momento Tão difícil que nós estamos atravessando no Brasil É o momento de a gente reforçar A importância do respeito A ser contra a violência Em todas as instâncias E dia 8 Nós estaremos enfatizando em relação às mulheres Porque nós estamos sendo atacadas de todas as maneiras E precisamos reforçar a nossa presença Reforçar a nossa luta E é necessário nós estarmos aqui Então estamos aqui fazendo um convite É uma breve reflexão esse momento Mas é um convite para uma maior reflexão E mostrar-se Mostrar-se que tem a importância Que é essencial E que tem que ter o respeito Meu nome é Aline Eu também sou professora Da Rede Pública Municipal de São Paulo Trabalho na EMEI E eu quero fazer um convite A todas as mulheres Para que venham aqui para Paulista No dia 8 Porque estão querendo cada vez mais calar as nossas vozes Estão cada vez mais matando as mulheres Tirando os direitos das mulheres E nós temos que lutar Nós temos que lutar por nós Pelas nossas filhas Por todas as mulheres E principalmente por Marielle Que estava aqui nos defendendo E nós queremos saber Quem matou Marielle Eu sou Joélia Eu sou professora da Rede Pública Municipal Tenho dois filhos E eu quero convidar a todos Que venham no dia 8 Aqui na Avenida Paulista Para a gente protestar Mas especialmente Um protesto contra o Presidente da República Quando ele vem a público E ele pratica E incita A violência contra as mulheres Publicamente Nós mulheres Nós não podemos mais admitir Que hoje Qualquer homem Mesmo sendo o Presidente da República Que ele deveria ser o exemplo Quando ele vem a público E fala isso Então nós temos que estar todas Aqui dia 8 de março Na Avenida Paulista Protestando contra o feminicídio Meu nome é Maria do Socorro Tenho 46 anos Estou há 12 anos Na educação infantil E gostaria de reforçar Mais uma vez No dia 8 de março Convidar essas mulheres Para vir à luta Principalmente essas mulheres negras Assim como eu Para vir aqui Debater Discutir os seus direitos Que estão sendo tirados A cada dia Se das mulheres Estão sendo tirados Esses direitos As mulheres negras Mais ainda E eu venho aqui pedir Reafirmar Que temos que batalhar Temos que ir fundo Nessa luta E dia 8 de março É um dia importante Obrigada 88 anos Que conquistamos O direito a votar Mas ainda Temos muita Que conquistar Temos que lutar Ainda muito Para tirar Esse mal Da sociedade brasileira Que ainda é impregnado De misoginia Do machismo Haja vista A alta taxa De feminicídio No Brasil Então é importante Que a gente se una Homens e mulheres E estejamos todos Nesse próximo 8 de março Na Paulista Para lutarmos Contra Os retrocessos Civilizatórios Viva as mulheres E viva A humanidade Que sai Dos seus úteros É isso aí gente Dia 8 de março Compareça aqui Na Avenida Paulista Todas as mulheres Os homens podem vir também Não tem problema nenhum Certo A partir das 14 horas A concentração Ali no MASP Tá bom Um grande abraço Viva o 8 de março Viva as mulheres Brasileiras Mulheres de todo o mundo